Música A Caatingamento é uma metodologia de recuperação e conservação da caatinga, recuperar áreas degradadas e conservar a caatinga em pé, que é a identificar áreas degradadas e desenvolver um processo de recuperação, principalmente de água e solo, isolar dos animais, oferecer condições para o surgimento de plantas espontâneas. Já tentamos fazer plantio de mudas, mas por conta da irregularidade climática, é muito sensível e poucas mudas sobrevivem. Música Essa comunidade tinha esse perfil. A gente quer proteger a caatinga, tem área degradada, precisa ser recuperada. Apresentamos a proposta e assim se iniciou os trabalhos. A comunidade de fartura é uma das mais antigas, né? Já temos 10 anos que foi iniciado. Música O caatingamento chegou no momento ideal para a comunidade e então demos seguimentos aí, o projeto de caatingamento. Música Buscar a área mais degradada e buscar recuperar. As plantas nascem, mas os animais comem. Então vamos isolar essa área mais degradada por 5, 10, 15 anos e esperar as plantas crescerem sem a presença dos animais. Música A comunidade participou inteiramente. Tivemos diversas reuniões, foi tranquilo o desenvolvimento tanto das atividades do planejamento, quanto também os trabalhos em ação, né? Porque teve a mão de obra na construção da cerca e tal. São 138 hectares de isolada com a cerca. Vários mutirões, até por exemplo, para abrir o aceiro aqui, para o isolamento dessa cerca, foi mutirão. Então foi feita algumas atividades de recuperação de solo. Barramento com pedra, né? Contenção de erosão, a distribuição de esterco com sementes. Algumas atividades para reter o solo, reter a água e estimular o surgimento de plantas. Música A outra linha é a conservação da caatinga em pé, que é identificar as áreas que estão em bom estado de conservação e ali desenvolver um plano de manejo para que aquela área não fique degradada. Por exemplo, para fazer o plano de manejo e adequar o número de animais na caatinga, então se a família vive principalmente da cabra, do bode, né? Então se eu quero, preciso reduzir ou não ampliar o número de animais, eu preciso ter outras atividades que compensem a diminuição ou a estabilização do rebanho. Então o recatingamento também busca outras atividades econômicas e de geração de renda e de alimento, como o beneficiamento das frutas da caatinga, apicultura, meliponicultura. E após esses 10 anos de isolamento, é inexplicável hoje. Se você olhar essa parte aqui, você já sente uma grande diferença. Tem uma caatinga hoje totalmente recuperada, então hoje você já encontra várias espécies novas que nasceram, pela razão do solo hoje bem acobertado, e então armazena mais água, e as plantas têm uma condição de desenvolver a área isolada. hoje está sendo um berçário, né? Onde você encontra a diversidade de animais silvestres que estão vivendo dentro dessa área. E valeu a pena, né? O esforço todo que tiveram para poder preservar. Olha a diferença que é, né? Uma preservada para uma que não está sendo preservada. As árvores maiores do que a que não está sendo preservada. Isso aí já é uma diferença muito grande. Por unanimidade, a associação decidiu permanecer a área isolada por tempo indeterminado. Porque sem essa caatinga em pé, nós não temos vida. Vale mais a caatinga em pé do que a caatinga deitada. Porque a nossa caatinga, nós temos a fonte de renda que a gente tira da caatinga. Porque a criação de bode é na caatinga. A apicultura está saindo da caatinga. As nossas frutas colhidas saem da caatinga. A gente precisa focar e manter a caatinga em pé. Música Música Legenda Adriana Zanotto